chuva e muito granizo marcam a tarde deste sábado em Santa Cruz do Sul hoje 27 de abril de 2024 Olá seja muito bem-vindo você está no canal Anderson Santos pessoal a gente vai mostrar para vocês aqui também o que aconteceu na China viu logo após a gente está falando aqui de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul na tarde de hoje onde temporal aí choveu muito granizo até o momento estimativas da defesa civil são de 60 casas destelhadas os bairros mais atingidos foram Margarida e linha João Alves também a defesa civil trabalha intensamente para atender em áreas afetadas além disso lonas estão sendo distribuídas aí para famílias que tiveram telhados afetados na sede da defesa civil também no parque de Ortubfest no prédio o anexo do centro de eventos também foi bastante enfim pessoal muitos problemas viu lamentavelmente a gente não queria trazer essas notícias mas fato é sul do Brasil bastante granizo chuvas aí trazendo grandes prejuízos à população a gente vai mostrar também logo a seguir aqui o que aconteceu na China é algo assustador viu vocês vão acompanhar logo a gente vai conseguir aqui um tornado com granizo gigantesco pessoal o granizo grande a gente não tá querendo apavorar não as imagens vão falar por si só que é coisa assim que realmente chega a assustar também no dia de hoje 27 de abril e vocês vão ficar com as imagens a gente vai fazer um convite aqui para você viu não é inscrito aqui no canal se inscreve deixe seu joinha deixe seu comentário para apoiar nosso trabalho que é muito importante valeu um grande abraço a todos vocês fique com as imagens tenha todos vocês uma excelente noite e aí o o o o o Vamos lá. Vamos lá.